Olá, rainha! Seja muito bem-vinda ao Rainha no Trono, um programa semanal onde eu entrevisto uma das minhas alunas do meu programa de emagrecimento online, o programa Magra Após os 40. Rainhas como você, mulheres na fase da menopausa e do climatério que decidiram, decidiram acabar com a barriga da menopausa, recuperar a sua forma corporal, emagrecer, muitas já chegaram ao seu destino, ou seja, já chegaram ao que eu chamo de peso ideal, real, verdadeiro e definitivo, outras ainda estão na jornada, ou seja, preciso eliminar 20, 30 quilos, já eliminaram 10, 15 quilos, recuperando sua forma corporal, se livrando de dores, de cansaço, de insônia, de falta de libido, passando a viver uma nova vida. E, durante essas entrevistas, você vai vivenciar muitas experiências ruins, como que provavelmente vocês estão vivendo agora, você está vivendo agora, mas que se tornaram passado, te mostrando que o presente está aí, que é possível, sim, você acabar com a barriga da menopausa, você ser uma mulher magra e saudável, e se livrar de uma série de sintomas, sem você precisar fazer dieta, sem você ter que se matar na academia, sem você ter que tomar remédio. Então, aproveite! E vamos chamar a rainha da vez agora? Vamos lá! Olá, Vânia! Seja muito bem-vinda! É um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua live vai inspirar milhares e milhares de rainhas, que passam por essa fase difícil da menopausa, do climatério, que sofrem com a barriga da menopausa, que sofrem com o sobrepeso, e junto vem todos aqueles sintomas da menopausa associados, que muitas passam por tudo isso, seja calorão, baixa autoestima, a mudança da forma corporal que vem, insônia, cansaço, ou seja, um caos total na vida da mulher. E você, hoje, se senta aqui para inspirar. Inspirar. Então, isso é gratidão, gratidão na veia. Não tem como, é um momento único. Eu estar aqui com você para que nós possamos estar ajudando mulheres que muitas vezes acreditam que não têm mais o que fazer. Porque muitas também já ouviram. É assim mesmo, que todas nós, eu e você, temos que nos conformar, que nós vamos ser gordas. Gordas, nada contra a gordura, o problema não é a gordura, o problema é a inflamação gerada pela gordura. Eu sempre digo, nós não somos gordofóbicas, nós somos doençofóbicas. Então, nós estamos aqui para dizer para você que você não tem que sofrer com tudo isso. Que tem um caminho, que tem uma jornada, que tem uma solução, que tem uma possibilidade, que tem uma luz no fim do túnel. E, com certeza, hoje, a Vânia vai te contar a jornada dela. Então, Vânia, gratidão. Parabéns pelos seus resultados. Eu vou deixar você contar para a Jainha dos seus resultados. Eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco, falar da Vânia, um pouco da história da Vânia, tudo que ela vivenciou. Eu sempre falo que aqui nós começamos falando do passado. O passado serve só para nós olharmos, por aqui eu não vou mais, ou por aqui eu vou se o passado está bom. O passado está bom, eu sei que eu não tenho que entrar mais naquele caminho. Então, hoje, você vai falar de um passado, falando da sua saúde, que você mudou as rotas, você mudou os rumos, você escolheu o novo caminho. Então, apresente-se. Vamos falar do passado ruim, que agora eu sei que é passado, mesmo não vem mais, porque a estrela não dá ré. E depois nós vamos para a parte boa, que é a parte do seu momento e do seu futuro. Apresente-se, Vânia, com você. Ok. Bom, eu sou Vânia Moraes-Burdes, eu moro na Inglaterra há 20 anos, então, quando eu me mudei aqui, eu estava nos meus 40 anos, aí, depois de um ano, eu conheci meu segundo marido, estamos casados há quase 20 anos agora. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, sempre lutadora, tenho as duas filhas, que já estão nos 40 anos, tenho dois netos, um de quase 18, outro de 12. Bom, então, a vida foi caminhando, tudo bem, mas quando eu atingi 50 anos, a Vânia mudou. Eu mudei, comecei a ficar triste, comecei a ficar, parecia que tinha uma nuvem negra em cima da minha cabeça, e eu não entendia por quê. E naquele momento, eu conversava com as minhas filhas, falava, mas ela falou, mamãe, você está triste, porque o vovô morreu, então, achavam que eu estava ainda em luto, eu sabia, não era isso, era uma coisa mais forte, daí eu fui me entristecendo, fui engordando, cada vez mais, até que resolvi ao médico, e expliquei a situação, saí de lá com uma receita de antidepressivo. e hoje eu vejo o quão ignorante eu era. Então, é isso que eu não quero que aconteça para as minhas filhas e para as pessoas que estão me assistindo, para amigas, famílias, todo mundo. Eu acho que é o ponto, assim, principal. Então, eu saí, tomei o medicamento por uns três anos, mas não adiantou, não resolveu nada. E o peso, subindo, 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 subindo. Bom, então, durante esse, aí, quando eu tenho, eu tenho 62 anos, eu tenho 62 anos. Então, eu sofri mesmo, eu sofri por uns 10 anos. Sabia que era, eu sabia que era menopausa, até conversei com a minha mãe, mas a minha mãe, Vânia, é assim mesmo, tadinha. Entendeu? Vânia vai passar, é assim mesmo, tarará. E você vai aceitando, porque eu trabalho, eu sou tradutora, então, eu sou muito ativa, então, e trabalhando, e filhas, e netos, tá, 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 né, o maridão também, a vida continua, e eu tentando, ele é um ciclista, e eu tentando acompanhar, e não, eu ia 5 milhas, ele ia 20, eu ia 10, ele ia 100. Então, até que eu, falei, não é, não é pra mim, desistir do ciclismo. Até que quando, isso foi assim, eu triste, sempre triste, e com aquela nuvem negra em cima da minha cabeça, mas eu me esforçava pra sorrir, pra agradar todo mundo, mas a Vânia mesmo, estava assim, em pedaços, eu estava triste, e não sabia o porquê, e às vezes, até nas minhas orações, eu falava, meu Deus, por que que eu estou assim, pode ser até um castigo pra mim, porque eu, todo mundo com saúde, e eu nessa tristeza, eu não entendi. bom, então agora, vamos passar pra o ano passado, quando foi em agosto, uma amiga muito querida do Brasil, ficou uns dois meses aqui com a gente, e um dia, a gente sentada aqui na sala, a gente conversando, ela falou, Vânia, você está bem? Eu falei, estou, estou, né, mas, ai, quero emagrecer, Mônica, não consigo, sabe, não consigo, daí ela falou, Vânia, olha, tem essa doutora no Brasil, doutora Wanderleia Coelho, siga ela no Instagram, e ai, eu só que eu não contei pra minha amiga, eu fui na balança, que estava toda empoeirada, embaixo do, do meu armário do banheiro, eu estava com 89,5 kg, quase 90, eu entrei em pânico, mas eu não contei pra minha amiga, porque eu fiquei com vergonha, eu falei, meu Deus, 89, quando eu estava grávida das minhas filhas, o máximo que eu atingia era 70, então, falei, meu Deus, isso é loucura, quando foi? Ai, eu comecei a seguir você, eu comecei a seguir em, acho que foi em agosto, setembro, e, já de cara, no primeiro mês, só assistindo as suas lives no Instagram, eu emagreci quase 3 kg, eu falei, o quê? Isso funciona? Será? Aquela coisa do Santomé, que eu falei, eu tenho que ver. Você tinha tentado emagrecer na Inglaterra, procurou um nutricionista, um nutrólogo, porque você foi, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,54. Nossa, você engordou bastante, né? Muito. E aí, como é que foi a visão deles, para você buscando emagrecer? O que você fez para emagrecer aí na Inglaterra? Eles me indicaram, me colocaram num programa de emagrecimento, tá? Eu não precisava pagar, aí era o Slim and World. e eu ia, tá? Mas, durante um ano, eu consegui emagrecer 3 kg. Ah, agora eu entendi, que você emagreceu rapidinho 3 kg, e um ano 3 kg. Ok, tá, eu já entendi. Entendo? Com você, em um mês, acho que foram 6 semanas, foram 3 kg. E aqui, com a indicação do médico, eu cheguei a, acho que, eu nem lembro, 86. Então, eu falei, meu Deus, isso tá errado, sabe? Aí, eu entrei em um outro, outro programa de, mas era um programa, eu não, você podia comer de tudo, de tudo. Então, você tinha que se sentir cheia. E eu só aumentando, saí também, fiquei 6 meses e saí. E o meu médico é uma graça, ele é uma graça, mas eu falei pra ele, doutor, sinto muito, mas o senhor não entende nada de menopausa. Eu tive que, porque eu sou muito, assim, amiga dele, eu gosto muito dele. Ele falou, como? Falei, eu tô na menopausa. Fane, isso vai passar. Então, era, era o vai passar. Então, aí eu comecei a estudar, né, olhar, tal, aí eu percebi, até que na televisão, aqui ninguém fala. Teve um dia da menopausa, que eu não me lembro quando foi, que aí fizeram entrevistas, tal, 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 mas ninguém fala. E mesmo entre as mulheres, eu percebo que elas não são solidárias. Nunca encontrei uma abertura tão boa, tão gostosa, tão natural como a Encontro com Você, que fala abertamente, quando tem que, sabe, dar dura, dar dura, mas eu nunca ouvi, nem com as minhas filhas. Sabe, eu me considero uma pessoa esclarecida. Então, agora não, agora a menopausa é assunto da família, filha que já tá com 40, outra com 45, então, já estamos conversando. Então, sorte delas. É verdade. Sorte delas. Então, quiseram eu, como sua avó falava, quiseram, se eu soubesse. Se eu soubesse. Eu soubesse. Então, foi isso. Daí, quando eu falei, ah, isso, internet, essas coisas de Instagram. E voltamos para o Instagram, você emagreceu 3 quilos com o conteúdo gratuito. E aí, como que foi, como assim? Ah, bom, eu cortei o que tinha que cortar, as três, o que você sempre falava, o leite, o leite, o arroz e massas. E doces. Aí, eu falei, bom, mas eu adoro queijo. Adorava queijo, né? Porque o queijo não gosta de mim. Eu adorava. E o meu irmão até falava, Vânia, você já comeu muito queijo na sua vida, não precisa mais de queijo. Então, eu cortei esses três alimentos, quatro alimentos, e emagreci os três quilos. Mas ainda aquela coisa, eu moro aqui, o curso é no Brasil, eu tinha que fazer o pagamento. Falei, será? Daí a Moniquinha, não, você vai fazer, pode fazer, faça. Faça. Você faz. Pode confiar. E eu vou ser bem sincera, na primeira live, quando eu, na primeira live que eu a conheci, eu senti essa, sabe empatia, quando você está falando, ouvindo uma amiga falar para você. Então, eu falei, não. Aí, eu entrei no programa, em dezembro. Em dezembro. Toda cheia de medo, aquela coisa, meu Deus, eu não entendia. e hoje eu vejo as rainhas que entram, dúvidas, não podem desistir, porque fica tudo tão claro, de repente. Tudo tão claro. E nós temos tanto apoio. Um dia, uma menina do seu grupo, para a saúde, me ligou aqui, para saber se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, como é que eu estava me sentindo. Eu me senti tão acolhida, que eu falei, ah, sabe, agradeci, falei, não, estou bem, e estamos indo. E, Lani, quando você entrou, quantos quilos você já emagreceu, e em quanto tempo? Bom, eu considero, eu considero que eu comecei, em dezembro, mas eu, com a sua ajuda, eu já tinha perdido os meus dois quilos. Então, no total, até hoje, eu perdi 17 quilos. Eu estou com 72 quilos. Então, e eu preciso, eu sou sincera, eu, eu, quando conhecer o programa, fundo, você começa a fazer as mudanças, e não pode, não dá para fazer mudança, tem que seguir a risca, tem que seguir a risca. porque se você começa a fazer as mudanças aleatoriamente, você se perde e a amiga fiel grita. Então, agora, eu sinto já que eu já cheguei, eu saí de Sorocaba, que eu sou de Sorocaba, mas não é o interior de São Paulo. Então, eu brinco, que eu saí de Sorocaba, eu cheguei a Salvador. Eu estou no sol de Salvador, mas eu quero chegar até a Manaus, até o Amazonas. Está quase chegando em Manaus, em 20k em Manaus. Talvez, precisa ir lá na ponta de Manaus, 25. Isso. Vamos que vamos. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos que vamos. É. 17 quilos em menos de 4 meses, né, Vânia? Mais ou menos. E você tinha a barriga da menopausa? Eu sempre fui uma gordinha, que eu tenho uma amiga minha baiana, que ela fala, você é gordinha socadinha. Então, eu não tinha uma barriga exuberante. Eu tinha uma barriga, agora, depois do teste do pezinho, eu tinha, assim, uma barriga M para G. Uma barriga M para G. Mas eu sempre fiz muito esporte, então, eu tenho pernas firmes, eu tenho uma musculação boa, que está aí ainda, a memória. Espero que minha memória muscular esteja por aí. Porque eu não fiz exercício algum esse tempo todo. Foram 17 quilos sem exercício. Algum. Nada. Até então, eu não sei, para a minha barriga, porque eu tenho minha filha, que ela tem uma barriguinha zero. Super esportista, bonitinha. E ela, mamãe, 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 eu falava, eu estou feliz, estou bem, me deixa, tá? Mas aí, hoje, eu vejo o tamanho da minha barriga. Ela é imensa. Ela é imensa. E aqui, por causa do frio, eu não vou ocupar o frio, porque o frio não dá comidinha na boca da gente. Mas você se encobre. Então, você põe casaco, casaco em cima de casaco. Então, você se deixa. Se deixa. Então, quando eu percebi que eu estava com quase 90 quilos, que foi aquele choque, que daí eu fui sozinha, agora é mais segredo, né? Vai estar público. Fui na frente do espelho e falei, Vânia, e agora? Você vai chegar ao 100 ou você vai tomar uma decisão? E daí eu chorei. Eu chorei porque eu não tinha contado para ninguém. eu guardei para mim até então. Mas aí eu falei, não, ah, não. Eu sou forte. Como meu pai dizia, meu pai, eu até coloquei, não tem nada duro nessa vida. A vida é dura para quem é mole. Nossa, adorei essa frase. A vida é dura para quem é mole. Amei. Então, me veio na cabeça o meu pai e eu falei, não, eu sempre fui uma lutadora, eu vou conseguir. Muito bom. Amei essa frase. Ivani, como era o seu dia a dia com 17 quilos a mais? O que eram as suas principais dificuldades com todo esse peso e com a barriga média para a G? Eu, era uma coisa tão natural, o Peter, ele fazia o laço do meu tênis, porque eu não conseguia dar o laço no meu tênis confortavelmente. Outra coisa, nós saímos, aqui eu moro, aqui tem muito lugar para caminhar, nós saímos caminhar, mas o meu pé doía. Doía meu pé. Trocava de tênis, trocava de... Não adiantava. Doía, ardia. E outra coisa que agora, depois você começa a lembrar, na hora de deitar, eu deitava com o corpo todo dolorido. Parecia que eu tinha tomado uma surra. Aí eu falava, é cansaço, porque trabalhei o dia todo. doou, né? E ao acordar, eu não acordava descansada. Ao acordar, o meu corpo doía. Eu lembro que, parece um passado bem remoto, eu lembro que eu levantava e com dor. Mas aí você tem que enfrentar o dia. mas isso tudo foi passando, foi... Eu fui convivendo com isso. Isso foi se tornando normal. Entende? Porque eu cheguei no espelho de novo e falei, o que a Vânia quer? Porque nós sabemos, como mães, como amigas, qual é a fruta favorita da amiga, qual é a fruta favorita do filho, qual é a fruta favorita da mãe. Um dia eu chorei no supermercado. Foi o máximo da... Eu olhei, 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 minhas filhas não moravam mais em casa. Eu falava, e a Vânia? Qual é a fruta? Eu não sabia qual é a fruta que eu gostava. Então, a gente se esquece da gente. Chega um ponto de você não saber mais os seus gostos. Porque você está tão acostumada a cuidar. Lógico, a gente faz com o maior amor do mundo. Mas o que eu gostaria de alertar as novas mães, sabe, que tire um tempinho para elas também. Porque isso é amor. É amor à família. Porque hoje a minha família está assim. Eles estão felizes por mim. Muito felizes. Então, eu acho que a gente tem que dar esse amor para eles. É se cuidando e dando exemplo. Eu acho que é isso. Ivânia, quando você entrou no programa Magra, você acreditava que em menos de quatro meses você eliminaria 17 quilos sem exercício, sem dieta, sem remédio e sem hormônio? Jamais. Ou seja, a rainha que está te assistindo e que vai te assistir depois outras, ela vai falar a mentira da Vânia, né, Vânia? Porque olha, só você também tinha. Eu tinha? Não, eu sou sincera. Eu era igual o Santo Mé. Eu falei, não, eu preciso ver para quê. Só que os dois, os quilinhos que eu perdi só assistindo os vídeos, eu falei, será? Eu acho que eu só perdi água. Entendeu? Aí, quando eu comecei no programa, na primeira semana, eu fui me sentir, o Peter olhou, Vânia, você já emagreceu? Eu falei, não. meu rosto foi afinando, o meu rosto foi afinando, e aqui, hoje eu estou toda encoberta, mas aqui eu quero que meus ossinhos, eu sinto meu ossinho agora, antes eu não sentia, está todo coberto. Então, quando eu entrei no programa, na primeira semana, eu já emagreci quase cinco quilos. Uau! Quando? Quando? Daí o Santomé falou, velho, vá para lá, Santomé, que o negócio funciona. Sabe? E, ah, e o apoio, né, das rainhas também, do grupo, do Facebook, é uma coisa assim, do outro mundo, eu me sinto como se eu as conhecesse. Então, é, e eu estou vendo a minha própria pele, que funciona, e é bom para você, que, que não tem como, não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Vânia, a Vânia de hoje, com menos 17 quilos, como é o dia a dia da Vânia? Como são as roupas da Vânia? Como é o que você disse aqui, bem interessante? Como se você não existisse, senão a Vânia mudou. Ou seja, quando você falou a Vânia mudou, eu percebo que faltou a essência da Vânia aí nessa história, como se, a Vânia original não existisse mais, a Vânia que veio para esse mundo. Como é hoje uma Vânia numa outra fase da vida? É como encontrar o mundo mágico, não é, Vânia? Totalmente. Não encontrar o mundo mágico. Hoje, tudo que você está vivendo, como você descreve, desde as roupas que você usa, quanto você usava, como é que a autoestima da Vânia, como é que a Vânia é mulher hoje, o que mudou, o que está muito melhor? O que está muito melhor. Tudo está melhor. Tudo. Tudo melhorou. O meu cabelo melhorou. A minha pele, eu sinto que minha pele está mais brilhante. As minhas unhas melhoraram. O meu humor melhorou. O meu humor melhorou. Porque eu estava me tornando uma pessoa para baixo, ranzinza. O Peter não precisa mais fazer o laço do meu tênis. Sabe? E nós saímos para caminhar, assim, no final de semana ou quando dá um tempinho. Dor no pé, eu tinha até esquecido. Quem me lembrou da dor do pé foi ele outro dia. Você percebeu que a sua dor no pé sumiu totalmente? Uau. Isso foi, assim, impressionante. Hoje eu deito gostoso. Eu deito na cama, assim, plena, gostoso. Não tenho mais dor no corpo. Acordo bem. Ah, eu estou sentindo que a Vânia, feliz, com autoestima lá em cima, que sempre, sabe, se achava tão bonita, de repente eu comecei a me achar tão feia, tão gorda, uma baboloquinha. Mas a Vânia está de volta e a Vânia está a caminho. E graças a você, e graças ao programa. E a Mônica, né? A Mônica, a Mônica já te viu, a Mônica vai assistir essa live, você tem que avisar a Mônica. e ela que deu o pontapé inicial. Era muito tarde, né? Para você, né? Ela mostrou que tinha um caminho. Não. Que você poderia ter ignorado, mas você não ignorou. Você foi... Vamos dar uma espiada aqui nesse caminho e foi acreditando. E eu te entendo, Vânia, porque são muitos anos de sofrimento, são muitos anos de tentativa, são muitos anos de não, 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 não tem o que fazer. Até a sua mãe, que também não foi preparada, não, não tem mais o que fazer. E tem o que fazer. Tanto que você está vivendo essa experiência que eu imagino que você deva ter assistido lives de rainha, que inspiram, que é a live rainha no trono, como você hoje está vivenciando. E talvez tenha olhado e falado, será que eu também consigo? Porque parece longe. E é tão rápido, né? Você fala assim, três, quatro meses. Você fala, já chegou. Já chegou. É uma mágica, é como se fosse mágica. A minha mãe, ela sempre... Minha mãe, se você vir, minha mãe, ela está vindo para cá agora passar o verão conosco. Ela tem 86 anos, vai vir sozinha de avião. Uau. E ela é uma gata. É uma senhora linda. Tem os seus 60 quilos, 60 e poucos quilos. Acorda de manhã já com batom. Impecável. Então, ela me fala, Vânia, ame-se. Você tem que amar a você. Então, isso ela sempre me falava. Mas, é... Eu acho que tem que virar a chave. Essa virada de chave é individual. Mas eu gostaria que as pessoas, que quando têm idade das minhas filhas, aos 40 anos, antes dos 40, já comecem a virar a chave. E não deixe cair no fundo do poço que eu fiquei por 10 anos até dar a minha virada de chave. Porque demorou 10 anos para mim. É, e o muito legal hoje que você está com uma filhota de 40, uma de 45. A de 45 já está mais próxima. o quanto de conhecimento, porque não é informação, é conhecimento. 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 Não... E não é o conhecimento confuso, é o conhecimento especializado que você absorveu e vai começar um processo de educação familiar. Educação familiar. Exatamente. É poder educar as tuas filhas, Vânia, na segunda metade da vida delas. Olha que coisa fantástica. Eu achei maravilhoso. Olha, eu te agradeço tanto. E elas sabem, elas também te seguem. E elas sabem, e elas acham você fantástica. A Vânia também, ela vai fazer 13 anos, então pode contar. Todo mundo que eu encontro... Eu tenho que ser saudável para não passar pelos problemas de TPM, de ovário policístico e tudo o que acontece na primeira metade da vida. porque mulher, como diz a Rita Lee, a Rita Lee é toda... Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Se fosse até aí, entrou a menor pausa, nós seríamos um bicho não esquisito, mas aí nós ficamos mais esquisitas ainda. Exato. E eu me lembro muito bem quando eu... nos meus 30 anos, tal, quando se falava de TPM, que ainda era um tabu, a TPM. Ah, já está nos seus dias. Tanto que a ignorância achava que só porque você estava durante a menstruação é que você ficava irritada. Então, agora, eu acho tão bom que se fale, você é pioneira de falar da menopausa com tanta clareza, com tanta propriedade, de uma forma simples e didática, científica, mas que a gente entenda e possa sermos senhoras dos nossos destinos. Isso é fantástico. E o teu resultado, Vânia, é o que me motiva, como de todas as rainhas, seja as que participam, seja as que não participam, seja aquelas que emagrecem com conteúdo gratuito, seja aquelas que se tornam alunas. Então, o resultado é uma vida a mais que vai impactar a família, que vai impactar uma amiga, então nós podemos sim transformar, nós podemos sim construir de outras formas, nós podemos sim derrubar mitos, derrubar crença, a crença do que é a si mesmo, a crença de que não tem o que fazer, a crença que é a segunda metade da vida, não pode ser, por exemplo, igual a da sua mãe. Pode ser, deve ser e merece ser. Então, a sua mãe é inspiradora, é inspiradora, então ela está bem, ela representa, ela conseguiu, mesmo sem orientação, passar, o que é raro. É uma minoria que consegue dar virada igual a sua mãe virou. É, mas ela sofreu bastante, eu lembro, ela teve os sintomas, ela teve todos os sintomas, e agora você começa a relembrar também a jornada dela, então ela teve os sintomas, sim, mas ela deu a volta por cima porque ela é marruda e ela se ama. Acho que esse é um pouco do gato da sua mãe, de toda rainha. Tem que se amar. Tem que se amar. no filho. Às vezes você faz de tudo por um cachorrinho que você ama. Eu tenho dois chichis, então eu faço de tudo por ele. Se eles ficarem doentes, eu vou fazer de tudo. E falta o que você colocou muito bem para quem não se prioriza, esse amor gigante por si, que não pode ser maior, porque só Deus está acima disso. Até para você amar muito a sua filha, você tem que amar você. Porque se ela sai de você, ela tem que sair de um ser e ela quer viver com você, ela quer curtir você também. Se você não está bem, você vira um fardo para o filho. Exatamente. Muitos viram um fardo, não é? O envelhecimento tem que ser como a sua mãe, pegar o avião e ir para a Inglaterra, e toda seralefe, toda charmosa, toda penélope charmosa. Isso é lindo demais. Muito bom. Você se sente hoje no controle? para comer com liberdade, para comer do seu jeito? Hoje, eu não sei se você ainda quer emagrecer mais uns quilinhos, mas talvez você ainda queira emagrecer um pouco mais. Mas 17 já está lindo demais. Se tiver mais 5, mais 10, é só você querer. Você se sente hoje com essa autonomia para ser magra a vida toda? Exatamente isso. Porque não é uma dieta. é um estilo de vida. Para mim, está sendo um estilo de vida. Então, faz apenas 4 meses, 5 meses, 4 meses que eu estou nesse novo estilo de vida. Mas não é difícil. Entendeu? A gente não pode achar que é difícil. Porque é bom demais. Então, não é difícil. Eu, se eu, eu tenho uma vida bem, eu trabalho 8, 9 horas às vezes. Eu estou em uma tradução inteira de um dicionário. Então, é muito trabalho, enorme. Mas, enfim, mas eu me programo. Então, se eu tenho fome, eu vou matar a minha fome com os alimentos que eu posso comer agora. porque antigamente eu tinha fome, eu corria, pegava um cream cracker, uma bolachinha água e sal, punha um queijo por cima e punha no micro-ondas e comia. Não. Hoje, não tenho mais essa fome de coisas que eu sei que não me fazem bem. a minha fome vem de uma pitaia cor-de-rosa, que eu só acho branca aqui, vem de uma maçã, vem de maçã, eu tenho vontade de maçã, e quando eu preparo minhas saladas, eu sempre... Então, olha, eu não vou te largar mais. Ai, que coisa boa! Não vou, mas não vou, não vou. Então, vai ser uma continuação, porque eu quero, sim, emagrecer mais, eu quero ficar linda, e eu vou começar a academia. Eu ainda não me sinto preparada, é interessante isso, porque eu sempre fui de jogar vôlei, jogar basquete, de academia, mas ainda eu eu não me programei para isso, porque eu vou me programar. Tudo no seu time, no seu ritmo. Isso. E até onde você quer chegar, exercício é importante, como estilo de vida, como você já colocou, que hoje você come por um estilo de vida, e não por dieta, nem por restrição. Quando você quiser comer o pecadinho, que é a pizza, você sabe que você pode, mas com critério, você pode comer um doce, pode tomar uma bebida, se você quiser. É essa liberdade que traz conforto para a gente. É, mas eu sempre lembro do meu irmão, ele já faleceu uns 50 anos, foi uma tristeza, mas ele era uma graça. Então, quando eu vou ao pizza, por exemplo, desde que eu comecei o programa, eu nunca comi pizza. Eu não senti falta, porque eu lembro dele me falando, você já não comeu pizza o bastante da sua vida. Ele sempre ficava. É, mas você vai descobrir quando você estiver muito tranquila. Com muita vontade. Com muita vontade. Eu não como pizza, mas assim, eu como pizza, eu sei como eu como a pizza, eu sei a pizza que eu como, eu sei o que eu acompanho a pizza. Então, é toda uma estratégia, eu como, sei a quantidade, sei a frequência. E tudo bem, sei se a balança vai gritar um pouquinho, sei que no outro dia eu já volto. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo certo. É lindo demais. Eu vou... Eu estou no caminho, mas primeiro eu quero me sentir mais magra, ainda tenho um caminho aí pela frente, e eu não sei quantos quilos ainda, 10 ou 15, eu não sei, não me importo. O que importa é que eu vou seguindo até eu me olhar no espelho e falar, não, Vânia, você está ótima. E quando você chegar numa outra parada, que você vai estar na comunidade, postando no nosso Reinaldo das Rainhas, você volta aqui para falar, cheguei no meu destino final. Agora eu vou... Com certeza. Fechado, vou ter um compromisso aqui dessa jornada. Muito bom, Vânia. Sabe, antes de eu te parabenizar, porque tem que ter, tomar decisão, para a Rainha que está nos assistindo e para outros que vão nos assistir, hoje, considerando a sua jornada, para ela que está aí sofrendo acima do peso, com a barriga da menopausa, você dá três dicas para ela, para ela começar a virar esse jogo, porque você sabe o que é começar a virar, ela não vai... Ela tem que começar, ela está parada, assim, sem acreditar em tudo que ela ouviu de você, mas ela tem que começar, ela tem que falar, eu vou. Hoje, a Vânia me inspirou, ela vai pensar isso agora, você vai pensar isso agora. E a Vânia vai te falar três dicas, porque ela já está preparada para ensinar. Vânia, três dicas para a Rainha, para ela dar os primeiros passos. Três dicas. Eu acho que a primeira dica seria se olhe no espelho e tenha uma conversa com você mesma. Então, chega e fala, oi, como é que você está? Não fique triste, tem um caminho, tem uma saída. Qual é a saída? Ah, eu vou me ingressar no programa. Por quê? Porque funciona. Então, você tem que confiar, pode confiar, estou dando a minha palavra, confie, faça certinho. Se tiver dúvida, tem lá as rainhas que tiram todas, não se sinta boba. Eu, na primeira, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu lembro que no primeiro dia, eu não sabia o que era plano um, plano dois. Fiquei meio confusa. Fica confusa, tudo bem. Não é difícil, porque nós somos fortes. E o que mais que eu falaria? Ah, e se ame. Eu vou repetir o que minha mãe falou. Sabe? Eu amo todo o homem, as filhas, amo meu marido. Mas eu estou me amando de novo. E esse sentimento, Rainha, de você se amar de novo, é muito bom. Essa sensação de que, sabe? De amor por si próprio, é muito bom. Eu tinha perdido isso, devo confessar. Triste, né? Mas é verdade. E nem se dá conta quando perdeu, né? É impressionante, né? Muito bom com isso. É, fantástico. Muito bom. Gratidão, Vânia. Parabéns por viver assim, toda energizada. Toda se sentindo, né? Porque a mulher, ela tem que se sentir. Eu olho nos seus olhos e vejo que você está se sentindo. Posso contar uma coisinha? Claro. Para finalizar. Eu fui, minha filha me deu de presente para ir para a Euro Disney. Eu até contei no meu depoimento. Sim. Ora, olha que engraçado. Ora, me deu de presente de Natal e nós só fomos agora, duas semanas atrás. Daí eu pensei, ai meu Deus, será que eu vou ficar com dor no corpo? Não sei o quê. Passou pela minha cabeça. Doutora Wanderleia, eu cheguei, eu entrava e saía daqueles brinquedos com a maior facilidade. Entendeu? Andávamos o dia todo. O meu reloginho de... falou muito bem, 30 mil passos. Foi uma coisa assim... e eu me senti uma criança de novo. Então, por isso que eu... Quando escrevi o meu depoimento, eu falei, ali foi que eu senti que a Vânia antiga, a Vânia de antigamente, está de volta. De volta. Foi quando eu pude usufruir desses momentos com a minha filha, com a minha neta, e não senti dor, não senti cansaço. Foi uma coisa extraordinária. E que tenham milhares ainda de momentos extraordinários, que venham, tantos momentos extraordinários aí na sua vida, com as netinhas, com as filhas, com o maridão, toda a família que vem daí, só aproveitando a saúde de todos. Quer deixar uma mensagem do fundo do coração para as rainhas? Minha mensagem do fundo do coração. Rainhas, acreditem em você, acreditem na doutora Vandellé, acreditem nesse programa maravilhoso. E sigam em frente, e sigam direitinho. Não comecem a inventar moda de fazer receitinhas diferentes, sabe? Porque o negócio funciona. E eu sou uma prova disso. Eu ainda não cheguei no meu peso ideal, mas eu estou feliz da vida, cheia de energia, sem dor, e estou me sentindo uma outra pessoa. Então, junte-se a nós. É isso que eu tenho pra dizer. É, gratidão, abraço. Abraço Brasil e Inglaterra. Muito obrigada. Eu sou muito grata. Beijo no coração. Nos vemos lá na nossa comunidade. Ah, com certeza. Um beijo. Rainha, eu sei que você amou a live. Eu gostaria que você deixasse aqui um comentário. Se você acredita que essa live vai ajudar uma amiga, compartilha, marca. e posso te dar uma dica agora de todas as dicas que você já pegou hoje. Reserva o horário pra você assistir todas as lives aqui das Jainhas que Inspiram, que foram postadas em cada live. É um passo a mais que você vai dar. É uma conquista a mais pra sua vida. Um beijo no teu coração. É um passo a mais